Eu não sei pra onde vou Pode até não dar em nada Minha vida segue o sol No horizonte dessa estrada Eu não sei mesmo quem sou Com essa falta de carinho Por não ter um grande amor Aprendi a ser sozinho E onde o vento me levar Vou abrir meu coração Pode ser que no caminho Num atalho, num sorriso Aconteça uma paixão Eu quero ouvir quem sabe São os raízes, vai! E vou achar No toque do destino No brilho de olhar Sem medo de amar Não vou deixar De ser um sonhador Pois sei, vou encontrar No fundo dos meus sonhos Só que é raiz, canta! Só que é raiz, canta! Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer Demais Por você E o que? Diz que não precisa Diz que não precisa Uma canção a mais pra você Mas tem que ser assim Você de coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim O seu meu coração Não diga não precisa Ah, ah, ah Vai rasgar o que eu vou costurar Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Eu sei melhor Agora eu quero ver vocês Quem é raiz vai Não aprendi A dizer adeus Mas tem nunca chegar Já morre sem quando Não aprendi a dizer adeus Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Só Deus me machuca O inverno vai passar E apaga E apaga A cicatriz Não aprendi a dizer adeus 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 Eu tenho muito medo Medo de sofrer Você me olha de um jeito Do que eu faço Que eu faço mal Tô reagendo a horas Em sua fotografia A noite tá passando Amanhecendo o dia Por isso estou dizendo Isso não vai rolar Tô te lembrando tanto Você nem imagina Já comecei a te escrever Em meus versos e rimas Por isso eu tô caindo fora Antes de apaixonar Quem lembra dessa? Canta comigo, vai! Se eu me entregar A muito tempo eu não me apego A um novo amor O envolvimento vem com o tempo E o tempo pode machucar Se eu me entregar Eu vou morrer de amor Eu me imagino te perdendo Amanhã ou depois Sei muito bem o quanto dói O amor forte Acabar É melhor pra nós dois Você fala demais Diz muitas besteiras Da boca pra fora Mas sempre se arrepende Por julgar o que não era Lixo foi Você briga, me ignora Pisa na bola Diz que é de raiva pra não assumir Eu sei que um grande amor não é fácil de se encontrar Mas difícil ainda é deixar de gostar Se o clima tá pesado Não existe pecado Que não se possa perdoar Vai ver Vai ver a gente não conhece o amor direito Prazer eu sou lauana cheia de defeitos Igualzinho aquela que você aprendeu a amar Mesmo que o sol Mesmo que o sol Pode passar mil anos Você vai me amar e eu vou ser pra ser possível Mesmo que o sol Mesmo que o sol Mesmo que o sol se apague Vem a lua te trazer Mesmo que o sol Mesmo que o sol Pode passar mil anos Você vai me amar e eu vou ser pra ser possível A outra é Simbora, senhora Feliz que dá Você sai do banho Sem roupa nenhuma Pra me provocar Me chama, vem cá Eu vou excitada Pensando na trança que pode rolar É nisso que dá Sou gato e sapato Fazendo de tudo pra te agradar Mas você me dá Apenas um beijo Dizendo boa noite Vai se deitar Quem sabe vem? Cansei De ser seu brinquedo Perdi o meu medo E vou te deixar Peguei Somente o que é meu Pois nada que é seu Vale a pena levar Vale a pena levar Deixei Um brilhete no espelho Escrito em vermelho Pra você lembrar Você não cuidou com carinho E o seu brinquedinho Acabou por quebrar É nisso que dá Quem sabe vem assim? A carne é fraca E o que? Na sorte e baixa O corpo pede Eu vou obedecer É meu extinto Tudo que sinto Eu vou em busca do que dá prazer Me deixei levar O que? Percebi no ar Aquele cheiro que vem pra me enlouquecer Sem me controlar Te pego, te abraço Te vejo na boca Você se segurando Me diz não ser louca Perder tudo no seu tempo Tudo num certo momento Ai, ai, ai Sem me controlar Te pego, te abraço Te vejo na boca Você se segurando Me diz não ser louca Quer ter tudo no seu tempo Tudo num certo momento Ai, ai, ai Oh, 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 oh Você passou da conta E me tirou do sério Você fez tudo errado E acabou o mistério Hoje eu tirei a prova Hoje eu saí pra rua Hoje eu dividi A minha vida é sua Não dá mais Não valeu Dessa vez Você me perdeu Só quem é raiz, velho Deixa a mala frota A boca é sua boca A minha vida é sua A minha vida é sua Só tem bruto aqui hoje, hein Eu tô falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Sabendo que eu tenho razão Por que que eu vou chorar De novo, vem Deixa a mala pronta Deixa a mala pronta Pode ir embora Que eu arranjo outra Eu tô falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Por que que eu vou chorar Deixa a mala pronta Deixa a mala pronta Vem Vem Quem souber pode cantar, tá? Não dá pra esquecer Seus olhos Nem todos os beijos Que você me dá Não dá pra esquecer O cheiro O ouro do cabelo A me iluminar A vida passa Tô sem graça Mas quando você tá perto Fica tudo bem Eu corro a duzentos por hora Mas se é pra te ver mais cedo Eu posso ir bem mais além Quem sabe vai! Sofre morro todo dia E tem essa agonia Que me tira a paz Um dia te levo comigo E de saudades suas Eu não choro mais Quem tem amor assim distante Não tenho bastante Pra sobreviver Dá todo o mal da minha vida Pra curar qualquer ferida O meu remédio é você Falando em remédio Vocês tomaram igual a viújo ou não? Ei, eu acho bom tomar, hein? Seus defeitos ainda dominam Em minhas lembranças Só me distanciam do fim da batalha Travada em tentar te esquecer Te vejo nos pressões Me devolvendo o céu E tu sinto na boca o gosto do mel O que eu sentia sempre que beijava você Só sei que esse romance Ainda vive em mim O efeito do seu beijo Me deixou assim Assim Quem sabe cada vez? Preciso de um remédio Que me cura ou me ajude a esquecer Preciso de um atidoto Que salve esse amor Que tire os sintomas Que me causam dor Eu não sei mais o que vou fazer Se pra curar o meu remédio é você Quem sabe bem? Chega mais perto Vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto Vai, quero te ouvir falar Fala de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar E fugir na hora errada Inventar a melhor saída É te ter de vez na minha vida Só quem sabe bem, bem, bem Ah, tá afim De um romance, compro um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Vai, se quer amor Vai, se quer amor Tá afim de um romance, compro um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Vai, se quer amor Vai, se quer amor Ah, coisa boa, Santana Foi demais Chava Vem Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus Me fez sofrer tanto assim Um coração apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida Que foi embora, mas que vai voltar Pedindo pro meu coração seu lugar Ah, que pena que o meu coração não é mais meu Mesmo que fosse, nunca mais seria seu Você se foi Nem quis saber se estava frio Eu achei o que você foi Eu achei o que foi O que foi Que me deu Que me deu Ai, manda magníficos É raiz demais Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Quem sabe Vem, vem Só nós dois Testemunhas para crer Nossos corpos Nossos corpos Nossos corpos Coládios Suadinhos de prazer Eu quero ouvir vocês Amor 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 Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser sua mulher Muito obrigado Coisa boa Por Deus tudo acabou Eu já não aguentava mais Viver como eu vivi Sofrer como eu sofri Foi longe até demais Sozinho vai ser bem melhor Pra que remediar o fim? É bem melhor perder Se nada faz doer Como está doendo em mim Oh, 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 oh A pele foi um dançar Contas indiferença Vendo a vida passar Tropeços e tropeços Pedras no meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tão perto dos meus olhos Longe dos seus carinhos A ferro e fogo não dá Contas indiferença Vendo a vida passar Tropeços e tropeços Tropeços e tropeços Pedras no meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Longe dos seus carinhos Abandonada por você Abandonada por você Apaixonada por você Sem outro porto, outro cais Sobrevivendo Sobrevivendo aos temporais Essa paixão ainda me guia Abandonada por você Apaixonada por você Eu vejo o vento te levar Mas tenho estrelas pra sonhar E ainda te espero todo dia Mas você não vem Nem leva com você Toda essa saudade Nem sei mais de mim Nem sei mais de mim Onde vou assim Fugindo da verdade Abandonada por você Abandonada por você Apaixonada por você Sem outro porto, outro cais Sem outro porto, outro cais Sobrevivendo aos temporais Essa paixão ainda me guia Abandonada por você Abandonada por você Apaixonada por você Eu vejo o vento te levar Mas tenho estrelas pra sonhar E ainda te espero todo dia Teve a cherubir Coisa de estar Com certeza E aí E aí